Fala galera, fala pessoal, Japanária, esse aqui é um vídeo atualizado de como fazer saques em reais na continha da Foxbit. Eu tenho um vídeo que eu postei passo a passo, mas esse aqui vai ser atualizado e vai ser bem objetivo. Então quer saber como fazer saques em reais com saldo já existente? Acompanha nesse vídeo. Beleza pessoal, Japanária aqui, não esquece, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal para acompanhar principalmente conteúdos de criptomoedas e de forex que eu compartilho aqui toda semana para vocês. Recadinhos rápidos para a galera, se vocês não tem conta ainda em exchange para comprar criptomoedas, eu vou deixar o link no meu blog e também o link para abrir conta nas principais corretoras de criptomoedas com desconto nas taxas. E depois eu vou explicar por que eu estou fazendo esse saque, tanto da Binance, da OKEx, da FTX. A FTX tem condições muito especiais para fazer saques de bitcoins, praticamente zero taxa, então vale muito a pena. Bom pessoal, vamos lá. Agora sim, falando da Foxbit, aqui na conta Foxbit, nesse vídeo eu vou fazer o saque em reais. Eu tenho um acumulado que eu quero fazer, vou fazer um saque e vou aproveitar e fazer isso e compartilhar aqui com vocês. E por que eu estou fazendo esse saque? Primeiro motivo, é porque agora o saque aqui na Foxbit, o saque ele está zerado, a taxa está zerada. Antigamente tinha taxa, até no vídeo anterior eu paguei 210 reais de taxa de saque. Mas vamos olhar aqui, estou aqui em saques, mas só um pouquinho que eu estou em depósito, vamos voltar aqui para saque. Beleza, agora sim, saques, taxa zero, saque mínimo de 10 reais e o prazo de 10 minutos a 24 horas. Pô, bacana, né? O meu outro saque que eu fiz no vídeo passado tinha levado um dia. Vamos ver se o saque vem ainda hoje, tá? Então, o primeiro motivo que eu estou fazendo esse saque é por conta da taxa zero. Segundo, porque eu vou fazer uma realização de lucro e eu acho que para comprar algumas criptomoedas, está mais vantajoso utilizar outras exchanges, como a Binance, a OKEx e principalmente a FTX. Eu vou utilizar a FTX por minhas compras de bitcoins, porque lá a taxa de transferência de rede é zero. Mas antes de a gente fazer o saque, deixa eu fazer uma abordagem geral de como que funciona os saques de criptomoedas, principalmente aqui na Foxbit. Vamos lá, pessoal. Então, o assunto de hoje é sacar, só que a gente vai sacar reais, tá? Direto, sacar reais aqui na conta da Foxbit. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as condições ou cenários que a gente tem para fazer esse saque? O primeiro deles vai ser se vocês possuem reais na conta, né? Obviamente, só dá para sacar reais se tiver reais. Então, se vocês têm reais, isso pode ser de onde? De algum saldo existente na conta de vocês, seja transferiu para a conta, sobrou, ou então, vocês venderam em algum momento, que foi o meu caso, tá? Eu vendi umas criptomoedas, vocês venderam criptos. Por exemplo, se vocês venderam criptomoedas num par BTC, vocês vão receber BRL. Se vocês tinham Ethereum, necessariamente, aqui na Foxbit, vocês receberam BRL. Então, uma vez que vocês fazem isso, vocês recebem BRL. BRL reais. Esse aqui seria o primeiro cenário para sacar em reais. O segundo cenário seria se vocês possuem, né? Se vocês possuem criptomoedas, tá? Eu tenho cripto na carteira. E essas criptos foram de compras, né? Vocês fizeram compras no passado, em algum momento vocês compraram criptomoedas, colocassem compras no passado, ou então, vocês receberam criptomoedas. Como assim, recebi? Vocês receberam transferências de criptomoedas entre carteiras, ou então, pegou da continha da OKEx, pegou da continha da Binance, e mandou aqui para a Foxbit para tentar fazer os saques em reais. Ou então, outra opção, vocês receberam de um P2P, né? Vocês fizeram uma compra, pediram para o cara enviar para a continha Foxbit. São algumas opções que vocês têm para receber criptomoedas. Porém, não dá para sacar reais diretamente em criptomoedas. O que vocês precisam fazer, quando esse saldo de criptomoedas entrar na Foxbit, na conta de vocês, vocês precisam vender essas criptomoedas. Porque uma vez que vocês vendem a criptomoeda, vocês vão receber reais. Então, vocês vão vender uma criptomoedas em algum par BRL, e vai entrar na conta de vocês, moeda do Brasil. Nesse caso aqui, é o real. E uma vez que vocês tenham reais, vocês conseguem fazer o saque. Beleza? Bora lá, então. A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou fazer pelo computador, tá? Algumas coisas aí, é legal vocês fazerem pelo computador, para não ter erro, tá? Para não ter erro. Então, eu vou pegar aqui o meu celular, vou me logar na conta, vamos colocar o código 2FA. Para isso, eu uso o meu celular. Beleza, pessoal. Então, aqui, deixa eu mostrar em outros vídeos, como é que é o site, o portal da Foxbit, tá? Olhem aqui no canal. Vamos ver aqui como é que está o meu saldo, tá? Ver mais. Bom, como eu quero sacar em reais, eu tenho saldo, tá? Eu tenho uma pequena quantia aqui em reais. Que vai ser esse valor que eu vou sacar hoje, porque eu fiz umas vendas, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Depois eu mostro, tá? Até para ganhar tempo, vou fazer o saque, depois eu mostro o que eu vendi para entrar esse dinheiro na conta. Então, para fazer o saque é simples, ó. Vem aqui em cima e não tem erro, né? Ó, vamos sacar, sacar. Engraçado, quando a gente clica para sacar, ele volta para o portal antigo, né? Legal. Para sacar, segue mesmo as etapas que eu mostrei no vídeo anterior, que está aqui, ó. Que está aqui, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? No vídeo anterior, eu mostrei como sacar em criptomoedas para outra carteira. Nesse vídeo aqui, vai ser sacar em reais. Clico em sacar. Vou escolher a moeda que eu vou sacar, neste caso, real. Fica que ele está me dizendo, transfira, saque mínimo, isso aqui. Beleza? Para seguir adiante, tem o nome de vocês, digite o valor de saque. Eu vou colocar o valor máximo, mas na real eu vou deixar um chorinho, tá? Eu vou sacar só esse valor para alguns trâmites. Beleza? Aqui embaixo eu vou selecionar o banco. Você seleciona o banco de vocês. Já mostrei no vídeo passado quais são as opções de banco. Olhem aqui no vídeo que está no card. Ou então carregar dados bancários da última transação. Vamos ver se vai funcionar? Ó, bacana, ó. Ele puxou todos os dados do único saque que eu fiz aqui na Foxbit, que foi no ano passado, tá? Nesse vídeo que também está aqui nos cards. Está certinho? A minha agência, minha conta, o dígito, tipo de conta. Simples assim. E agora eu vou dar um enviado. Deixa eu só conferir os dados. Em breve serão processados, sendo a sua conta. Engraçado que na última vez que eu fiz o saque, tinha até umas etapas. Eu tinha que ir no meu e-mail, eu tinha que autorizar. Mas vamos dar um ok? É verdade. Simples assim. Deixa eu olhar meu e-mail e se veio alguma mensagem. Dá uma confirmação. O seu saque foi realizado com sucesso. Saque concluído. É, o saque ainda não foi feito, né? Ele está sendo processado, né? Vamos olhar aqui a minha conta. Olha, se bem que aqui, ó. Voltei aqui de novo para a conta. Já está zerado, tá? Sobrou só o chorinho. O que eu vou fazer? Deixa eu ver se é rápido assim, tá? Eu vou aqui no meu celular, ó. Vou acessar a minha conta do banco para ver se já entrou. Nesse exato momento, tá? Não tem relógio aqui para mostrar o horário para vocês. Deixa eu ver se eu mostro o relógio em algum lugar. Não mostro o relógio, tá? Bá, pessoal. Olha só. Eu nem sei se eu vou editar esse vídeo, tá? Mas já... Deixa eu ver se vai mostrar na câmera. Acho que não vai mostrar. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Aqui já entrou na conta porque eles fizeram um pix. A Foxbit mandou um pix, tá? Deixa eu ver se mostra o valor, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui na edição, tá? Vou colocar aqui na edição. Vou dar um print na tela. E vou marcar o horário também, tá? Gente, foi muito rápido, tá? Saque instantâneo. Vou até utilizar isso como chamada aqui na Thumbnail, né? Saque instantâneo em reais na Foxbit. Que bacana, tá? Mas deixa eu aqui no meu histórico. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Para ter isso aqui. Ó, o dia de hoje, ó. Foi hoje, tá? Medi pouco. Pegou minhas ordens. Eu... Eu vendi, tá? Vendi todas as minhas Tiles. Já tinha comprado desde o ano passado. Ou seja, eu vendi Tiles. E o crédito, ó. Vendi Tiles. Então, ou seja, fui debitado de Tiles. E entrou como crédito BRLs. Ou seja, eu tinha CHZ. E eu vendi no par BRL. Ou seja, se eu tinha CHZ, eu recebo BRL. O que é BRL? BRL é a nossa moedinha do Brasil. Nossos reais. Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Nem vai dar trabalho de editar esse vídeo. Porque foi muito simples. Como sacar em reais na Foxbit. E lembrando, essas criptomoedas que eu tenho aqui, que eu saquei, eu já tinha comprado na Foxbit. Eu acompanho nos grupos. Eu sei que tem pessoas que pegam e enviam de outras contas ou P2C para a Foxbit para fazer o saque. Eu acho que até vale a pena, tá? Eu não sei como é que fica o fluxo fiscal. Se tem algum lance de declaração. Porque está recebendo criptomoedas de outro meio. E está sacando aqui na Foxbit. Então, vocês têm que ficar atentos a isso daí. Próximo passo que eu vou fazer. Eu vou sacar na Binance para ver se é tão rápido assim. Se é bem rápido assim mesmo. Vai que aqui na Foxbit é mais rápido. Vale muito mais a pena. E como eu mostrei nesse vídeo, mais uma vez aí para a Foxbit, nota 10. Porque deu tudo certo e já está na minha conta. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. E não esquece de deixar seu like, comentário e se inscreve no canal. Valeu!